Meu nome é Favela, agora é sério, dá um gás aqui, olha só, essa portaria de número 139, 139, que dá aqui a senhora Eliana Vieira dos Santos, olha só, a portaria de gestor de programas sociais, gestor de programas sociais é a senhora Eliana Vieira dos Santos, portaria de número 139. Meu nome é Favela, agora é sério, dá um gás, estamos aqui na casinha do turismo, estamos aqui diante da senhora Eliana, Eliana, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Eliana? Senhora Eliana, a senhora está como gestora de programas sociais, aqui na casinha do turismo. Não tem nada a declarar. Aqui não faz nada não disso, de programa social, alguma coisa? Não tem nada a declarar. Tudo bem então, portanto é isso, olha só, mais um desvio de função no governo 23, a senhora Eliana Vieira dos Santos, ela que está na portaria de gestora de programas sociais, só que ela está trabalhando aqui, olha só, na casa do turismo. Ela está na casa do turismo e está como gestora de programas sociais. Música 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 Música